Na manhã desta terça-feira foi finalizado a última etapa do processo de seleção dos atletas estudantis que irão participar dos Jogos Escolares Estaduais, onde estarão representando o município de Rosário. Quem nos fala isso é o coordenador dos Jogos Escolares. Bom, primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao canal 40.1 pela cobertura. Estamos aqui já no último dia de seletiva praticamente, que é a modalidade de atletismo e onde temos como coordenador da modalidade o professor Rubenilson, resgatando alguns talentos da nossa cidade tanto em salto, quanto em resistência, quanto em velocidade, em algumas provas do atletismo. E graças a Deus as escolas aderiram e tem sido bem interessante vê-los aqui competir, fazer a seletiva para disputar em São Luís. Então o Rosário é celeiro de talentos e graças a Deus os Jogos Escolares vêm fazendo isso, resgatando esses meninos e oportunizando o desenvolvimento dos talentos deles. E é isso, a gente fica feliz porque cada ano que se passa os Jogos Escolares têm sido de suma importância na vida desses meninos e o esporte é isso, transformar pessoas, transformar vidas e graças a Deus tem dado tudo certo. Agradecer às escolas, aos professores e gestores por estar abrindo essas portas também para os meninos participarem. Hoje é o último dia do processo seletivo onde três atletas de cada modalidade serão escolhidos a dedo para representar a nossa cidade Rosário nos Jogos Escolares Estaduais nos dias 21 e 22 de julho. Conversamos com uma das atletas que é a possível favorita para participar dos Jogos em São Luís. É tipo, eu gosto muito disso, eu estava me esforçando para me acertar isso e tipo que eu estou gostando muito disso porque é a primeira vez que eu participo disso e que tipo, eu nunca tinha participado de nada disso assim eu estava me esforçando bastante para me conseguir o maior para mim, para minha família, para minha vida e se Deus quiser eu vou conseguir realizar esse sonho que eu quero. E depois falamos com o coordenador de atletismo Rubem Nilson que falou quando irá acontecer e qual o fundamento do seletivo. Hoje aqui nós estamos acontecendo a seletiva onde vamos selecionar os três melhores de cada modalidade que são a preparação para a etapa metropolitana que vai acontecer em São Luís agora dia 21 e 22 que é uma classificatória para representar o estado de Maranhão e não só o estado como município. Hoje nós estamos fazendo aqui teste de resistência, teste de velocidade, teste de salto. É onde que se descobrem os alunos atletas que são os Jogos Escolários Rosariense. Que são onde que são descobertos talentos que às vezes o município precisa invertir, acreditar no que está acontecendo. Vamos aos Jogos Escolários, professores, vamos se reunir, se juntar, chamar os alunos para participar de todas as modalidades. Porque todas as modalidades é que vamos descobrir talentos. Os alunos talentos, e hoje está aqui para isso. Rosário, Centro de Ano, a etapa rosariense de atletismo, Jogos Escolários. E como eu falei, vamos sair daqui os melhores para que Rosário possa ser conhecido no estado.